Eu acho que pela retrospectiva que o Thiago trouxe pra gente, Patrick, fica muito evidente que existe uma Lava Jato em Brasília e uma outra em Curitiba, e no Rio e fora de Brasília, e que elas são bastante diferentes tanto no ímpeto quanto nos resultados, né? Em 2017 foi o ano da Lava Jato em Brasília fechar o cerco ao ex-presidente Lula. Ele falou dos depoimentos, mas não falou também que o Lula foi condenado em primeira instância, no caso do triplex no Guarujá. E teve marcado em 2017 o seu julgamento em segunda instância, que será daqui a alguns dias, daqui a exatamente pouco menos de um mês, né? No dia 24 de janeiro, no TRF4 com sede em Porto Alegre. Então, em Curitiba, no Rio, com esses casos que ele mostrou, a Lava Jato avançou bastante, não teve uma mudança de ritmo em relação aos anos anteriores. O TRF4 também julgou, em segunda instância, outros políticos condenados pelo juiz Sérgio Moro. A delação da Odebrecht foi efetivada e surtiu os seus efeitos. Marcelo Odebrecht, depois de cumprir dois anos e meio de prisão, saiu da cadeia, depois de fechar um acordo que envolveu a ele e a outros executivos, etc. Enquanto isso, em Brasília, o que parecia ser um ano de estrondo da Lava Jato, com esse caso da JIF, ao qual o Tiago também se referiu, que eclodiu em maio, acabou sendo um ano anticlimático. Sendo por esse próprio caso, que mostrou vários problemas, porque o que parecia ser um escândalo envolvendo o presidente da República foi se mostrando que não era bem assim. Começada a frase paradigmática, tem que manter isso aí, viu que, a meu ver, desde o dia 2, eu digo, e continuo mantendo essa percepção, não prova, não mostra o presidente da República dando aval a um pagamento ao Eduardo Cunha, como se disse em primeira mão. Além disso, esse acordo mostrou vários problemas do ponto de vista do Ministério Público, mostrou uma condução de dentro da Procuradoria-Geral da República, dos termos do acordo, do seu modo de obtenção de provas, etc. Mas também mostrou, acabou levando a obtenção de provas, essas sim ilícitas, essas sim irrefutáveis, como a da mala de dinheiro do Rodrigo Rocha Loures, porque isso foi fruto de uma operação controlada da PF, já a partir da primeira gravação sobre o Temer, e também a gravação sobre o Aécio Neves, que mostrou ele recebendo recursos da JIF, com um propósito que ele disse que era para um empréstimo, mas que não fica claro ainda no decorrer das investigações. O saldo disso foi que, politicamente, o governo conseguiu evitar duas denúncias contra o presidente, mas ficou muito desgastado. E no âmbito da Lava Jato no Supremo, isso serviu para também desgastar a Procuradoria-Geral da República, e para que houvesse no Supremo e nos meios políticos uma reação bastante enfática à Lava Jato, com mudanças em alguns paradigmas, como o da condução coercitiva e outros. E o saldo final no Supremo é o mesmo dos outros anos da Lava Jato. Nenhuma condenação, zero. Nenhum político até agora está condenado na Lava Jato. Político com foro em Brasília. Então é uma discrepância muito grande que tende a se acentuar em 2018, ao meu ver.